E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rey, cara, vamos conferir aqui a beta de Battlefield 2042, beleza? Cara, eu tô muito ansioso pra estar jogando esse game, mano, pô, a gente acabou de zerar uma série aqui de Battlefield 4 Então a gente já vai começar a jogar aqui um Battlefield 2042 aqui, a beta, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui nas opções aqui Ok, aqui tem algumas coisas, eu vou mexer nas opções aqui em geral Display, o áudio Controle, dá pra mexer tendo o controle dos veículos Acessibilidade, beleza Então tá, aqui já de início aqui a gente pode, a gente tem um menu aqui, certo? Que dá pra jogar aqui o Warfare Dá pra jogar aqui o Hadron Zone Só que, entre aspas, ainda não tá liberado A gente vai ter a liberação depois E tem um portal aqui também Certo? A gente vai estar jogando aqui o Warface, né? Vamos lá então, pessoal Já deixa aquele like aí só pra ajudar, beleza? Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Tô postando aqui Tô postando aqui Agora a série também de gameplay aqui do Mortal Kombat XL E se vocês não assistiram, assistam que eu tô deixando um card lá em cima aí A série de Battlefield 4 E a que eu tô começando de Mortal Kombat XL, beleza? Vamos lá então, vamos play 64 players Caraca, mano Muita gente A gente vai ter que dar um esperado um pouco Beleza, então Enquanto isso dá pra gente dar uma olhada em algumas coisas aqui O quanto carrega Agora tá pra mexer nos... Já entrou já? Rapidão, cara É, já é rápido, mano, o servidor, mano Não é ruim, mano, pra entrar pessoa É porque é beta, né, mano? Todo mundo tá querendo jogar e tal, mano Que doideira, mano É muito rápido Foi muito rápido mesmo Orbital If and Reapon Constemination Ok Ok Modificar Não, vamos escolher esse daqui Vamos lá, ok Não, já começou Beleza, mano Vamos lá, tô empolgado, cara Que doideira, moleque Vamos lá então, pessoal Ok Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem abordada aqui já no início aqui, mano Antes que apareça alguém aqui Pra gente enfrentar Não olhe muito a minha gameplay, mano Em si, mano Se eu estiver jogando muito ruim Se eu estiver jogando bom ou não Porque isso aqui é mesmo pra mostrar pra vocês como é que tá Beleza Bom, mano Que doideira, mano Eu tô achando bem fluido aqui, mano Ele clínico, eu figurei em nada Por que que eles estão parados, mano? Ah, mano Que doido, viu, mano Olha o que que tá pra mexer na arma, mano O que é que tá acontecendo? Olha o que tá acontecendo? Conquest procede. Be now control most of the men. Every sector is secure. Magni visit. Mano, avançamos. Mostra lá, mano. Então, eu pensei que tem um sniper por ali. Não, mano, ali o treco pegando fogo. Tá, o cara tá com a arma melhor que a minha. O cara tá com a arma melhor que a minha. Dá pra ressurgir aonde por aqui? Vai surgi aqui, tá? Vamos lá. Status. As forças americanas caem por behind. Assim que segurarmos os objetivos. O Bravo Sector caiu para as forças dos Estados Unidos. Serra! Tem alguém que morrer aqui! Que louco! Irmã vai, Sid! Socorro o Chi 很o! Quem, sabe dá pra gente? Casi se terugamy ali. Eu acho que pega até mal se ficar voltando assim. Mano, eu queria um sniper, cara. Eu derrubei um. Beleza, deixa eu esconder. É verdade. Se eu não me deixo, você não me deixe de trás. A gente não me deixou. Eu tenho um. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. Me ajuda! Alguém me ajuda, velho! Até agora eu matei só um só, velho! Não deixe-me acertar! Agora vou mostrar pra eles aqui do que que eu sou feito. Peraí, peraí, peraí! Podem vir! Ah! Ah! Passa em cima de um, já tava por si só morto. Socorro! Tem cara de helicóptero aqui, moleque! Ué, que que é isso? Tá, mas pelo menos levei dois comigo. Mano, é da hora, mano. Eu curti, mano. Eu que não tô sabendo jogar direito, mano. Mas é da hora, mano. Ah! Tem um lugar que dá pra ficar aqui na espreita. Agora começou a chover. Tem alguém que dá pra ficar com isso. Ah, que que é isso? Há! Acho que esse aqui é mais potente um pouco Ai, Jesus Ui, ui, ui Vai pelo menos deitê-lo Me cobre aqui, mano Me cobre aqui, ó Minha vida Como é que restaura a vida aqui? Porque eles não me ensinaram Como é que restaura a vida? Ok, vamos ressurgir por aqui Será que não dá? Deixa eu ver aqui Ah, moleque Pode usar gancho Bomba Ah, mano Não, peraí, mano Vamos brincar aqui Vamos brincar Vamos brincar aqui Peraí Dá pra nós brincar aqui Bacana, mano E se eu pular E usar o gancho Ai, não dá Ah Eu achei que dava pra pular e usar o gancho, mano Então, no caso, eu agio como um suicida Eu quero trocar a arma, mano Eu quero trocar a arma, mano Deixa eu utilizar essa arma aqui Tem uns elementos ali Não trava não, mano Não, o cara já morreu Ah, não Agora dá pra fazer o que eu quero Ok Ok Não, não, não Também vacilei, filho Ah, vamos ressurgir Aqui, ó Bora Sou o drone, moleque Ah, que beleza Tá, como é que, como é que controla o drone? Eu não sei como é que controla dones O cara tava no helicóptero, mano Nossa força já tomou um golpe, mas ainda ficamos fortes Há um acción Ah, babe Não vou É, né Que taliada teu pilot Brava O Black É Exçeesen role É O que é isso? 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 Sniper! Não, eles devem ter que acolhido e salvá-lo. Não, eles devem ter que acolhido e salvar o meu inimigo. Não, eles devem ter que acolhido e salvar o meu inimigo. O inimigo tem todos os sectores do Bravo. Os policiais ocupam a maioria dos sectores. Faça-los de volta. O inimigo tem que se encher. O inimigo tem que se encher. O inimigo tem que ir embora. O inimigo tem que ser de volta. O Sector Alpha foi derrubado por hostiles. Os motores americanos derrubarem qualquer Sector, se eles não estão parados. O Sector Alpha foi derrubado por hostiles. O Tern produce airtrich. Nasceu trials. Devon fuerza! Fica SFして. Fica parem! O sujeito Por que que não pega? Mantenha a vantagem Onde que tem algum aproveitador aqui? Aqui, amigos Dá pra me viver? Olha eu aqui, mano Me salva Bora, rapaz Eu vou sair Nós já estamos quase na 180 A continuidade de lutar Aqui. O setor de alfa foi segura. Nossa, eu tô com certeza aqui, hein? Ah, alguém vai vir aqui. É, seus aproveitadores. Vocês pegam a gente pelas costas, né? Bonito. Aquele ferro. Aquele ferro. Atrapalhou o tiro, mano. Atrapalhou até no recuo da bala, mano. Aquele ferro. Atrapalhou o sector. We need to secure more sectors before the whole map falls. Atrapalhou. 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 Eu tenho um combate Eu tenho um combate Eu tenho um combate Estão ocupando os seus segredos Estão ocupando os segredos We'll stand back Eu preciso ajuda aqui, por favor! Ah é, dá pra melhorar a arma, mano. Eu tô doido. Esqueci de melhorar ela. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma melhorada nela. Melhorar a mira. Tá, vou andar com ela aqui assim. Desse jeito. Bravo Sector está sob controle americano. American forces will take every sector if they aren't stopped. Ah! Ah, olha só. Ah, olha só. Ah, olha só. São todos menos. Não, olha só. O Bravo Sector agora belongs to us. Agora é X1, irmão. As troupes americanas ocupam a maioria das níveis. O que você vê? Vámonos! 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 Grenada! Vámonos! Toma granada também, rapaz! Toma! Vámonos! Vámonos! Não dá pra ficar assim, mano! Vámonos! 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 Não deixe-me morrer aqui! Vámonos! 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 Atenção! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! A maioria dos setores estão sob nosso controle! Eu não vou ajudar! Eu vou ajudar! Eu vou ajudar! Eu vou ajudar! Eu vou ajudar! Vamos ajudar! Eu vou ajudar! Nós podemos controlar o maior setores delas na batalha! Vamos lá. Ah, dois, um atrás do outro. Eu estourei esse aqui na granada. Bora lá, onde é esse aqui? O Sector Alpha está agora sob nosso controle. Conquestra. Agora controla a maioria dos meninos. Olha que coisa linda. O jogo está com um gráfico muito lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver assim. Deixa eu ver. A U.S. foi vencedora. Estão quase derrotados. A U.S. foi vencedora. 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 A U.S. foi vencedora.